Música Olá amigos do programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil Estamos aqui na cidade de São Silvão em Goiás Onde está acontecendo hoje? Onde está acontecendo o pesca esportiva brasileira Estou aqui com o pessoal da equipe Mirai TKN Da cidade de Votuporanga, São Paulo Esse circuito, esse encontro de pesca Envolve pessoas do Brasil inteiro Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia Qual que é o seu nome? Mineiro Mineiro, você? André Bom dia, André Você? Neto Neto, bom dia Neto Pessoal, o que a Mirai TKN tem para dizer Da pesca esportiva brasileira? Olha, nós da Mirai TKN, a empresa Mirai TKN Yamaha A gente tem que dizer que a pesca esportiva é um negócio muito bom, muito gostoso A gente apoia muito esse tipo de evento Porque você vê que a preservação inteligente A gente está aí soltando os peixes e pega Mesmo quando a gente vai pescar normalmente A gente pega o peixe e solta novamente Para que isso continue Porque vira uma grande festa Uma grande família que está virando esses campeonatos de pesca Então é importantíssimo que pratique esse tipo de esporte E para quem ainda não pratica pesca esportiva Qual que é o recado que vocês deixam aí? Para quem não pratica Venha praticar Você vai ver como é bom Como é gostoso Aquelas poucas horas que a gente fica ali Na competição da pesca esportiva Ou mesmo que você faça a pesca esportiva naturalmente Venha que vocês vão gostar E não deixe de praticar a pesca esportiva Porque soltar o peixe é a única maneira que a gente vai ter De nossos netos e bisnetos Conhecer esse peixe maravilhoso que é o Tucunaré Beleza E o pessoal aí que está participando A primeira vez aqui em São Simão Vocês são de Votuporanga, São Paulo, é isso? Isso, nós somos de Votuporanga, São Paulo Nós estamos aqui, eu acho que em umas seis ou sete equipes de lá Ou mais E da nossa região também Onde a gente tem amigos de todo o Brasil hoje Que era impossível antes de acontecer esse evento Ok E hoje, qual que é a estratégia da equipe de vocês aí Para a pesca de hoje? Vocês já deram a volta ontem aí Já reconheceram, já fizeram o treino Qual que é a estratégia de hoje aí O que vocês vão fazer aí no campeonato? A estratégia nossa hoje é Ontem nós demos uma volta Demos aí uns piches aí, né Demos umas tacadas aí para ver se pegava Ver se achava alguma coisa Mas hoje vamos contar muito com a sorte E também com a técnica dos meus amigos Que eu também sou novato nesse ramo aí Ah, legal É isso aí pessoal do programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil Vamos ficando por aqui Daqui a pouco a gente volta com o resultado aí da equipe Mirai TKN Aquele abraço a vocês, fui! Música 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 Música